Só a saudade Eu te dediquei E dos carinhos que eu te entreguei Quando partiste sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste Já não tinha os beijos teus Com pena de mim Até o céu show Quando partiste sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste Já não tinha os beijos teus Com pena de mim Até o céu show Com pena de mim Até o céu show Com pena de mim Até o céu show